No último dia 29 de novembro, ocorreu na Universidade Veiga de Almeida Campus Barra mais o evento da Feira Maker, evento esse que ocorre todo final de semestre e que envolve todos os cursos da universidade com o objetivo dos alunos apresentarem seus projetos realizados em suas disciplinas. Tauan, aluno do primeiro período do curso de administração, conta um pouco sobre o seu projeto no evento. O nosso projeto é sobre o óleo da cannabis. O projeto em si foi desenvolvido a partir de um insight que o nosso grupo teve, que foi vendo o vídeo, não sei se vocês conhecem o vídeo do rapaz que coloca um pouco do óleo da cannabis entre os dentes e a partir disso a gente pensou em trazer essa iniciativa privada aqui para o Brasil e pensando nisso de uma forma sustentável, através da exportação desse material, da matéria-prima e uma dos nossos diferenciais é a nossa meta, que é alcançar e conseguir desenvolver um projeto socioambiental, socioeducacional. Basicamente o nosso projeto é voltado para pacientes que não conseguiram efetividade no tratamento convencional com médicos, então estariam sendo encaminhados para a gente, para a gente começar um tratamento de forma diversificada, tendo em vista um aumento nesse meio de tratamento. As alunas Larissa e Amanda contaram também um pouco de sua experiência. Então, foi uma experiência, assim, nova, ao mesmo tempo desafiadora e incrível de fazer, porque foi, nos tirou da zona de conforto, né, exigiu da gente tempo, esforço, mas no final deu certo, a gente está recebendo bastante elogios. Ah, foi muito bom participar, fazer todo esse projeto, né, elaborar, porque é algo que desafia a gente a pensar em novas ideias e novas coisas e a gente sair da fora da caixinha, né, e ter mais criatividade sobre todas as coisas, né. O coordenador Tiago conta a importância da Feira Maker para os alunos. Pessoal, a nossa feira acontece todo final do semestre, anota aí a oportunidade para o semestre que vem. E é uma evolução, tanto dos professores, quanto dos estudantes. Essa feira está sendo muito importante, nós estamos com voluntários da própria universidade atuando como apoio para nós do NIP e nós podemos observar uma evolução dos estudantes com relação à possibilidade de apresentar os seus produtos e, principalmente, de ouvir o trabalho dos demais. É muito interessante a gente absorver o que o colega do lado está desenvolvendo e pode desenvolver e também produziu, aprender com os colegas. Isso é muito importante, isso está sendo bem evidente nessa edição da feira. Nesta edição da Feira Maker, os alunos tiveram mais uma oportunidade de mostrar seus trabalhos, servindo de preparação para a sua formação acadêmica.